Eu tenho milhas de pessoas que estão escutando gaita, mas o que eu quero dizer é que na verdade, não houve uma conversa. Eu organizo as atividades em Caia, eu venho com grupos de gaita, grupos de música para atrair a gente, mas o que eu quero dizer é que na verdade, eu quero traduzir o cumprimento com o governo, para estimular a economia para a gente fazer compras. Eu quero dizer que na verdade, eu quero dizer que na verdade, eu quero dizer que eu tenho milhas de pessoas, eu tenho milhas de pessoas que estão escutando o grupo na Caia, mas eu não sei se eu quero traduzir o cumprimento de compras, porque eu espero que na verdade, eu quero traduzir o cumprimento de compras para a economia de Aruba, o que eu quero dizer. Não tem placa da economia, o comércio está sofocando, está sofrendo, e eu quero esperar que em dezembro eu venho um pouco mais melhor, que segundo o relato do Banco Central, eu quero dizer que não é caso. O trem, segundo eu, não é bom, é o trem de cor, eu posso fazer uma maneira de reforçar. O trem está chegando à banda de Gisp, é o turismo que está trabalhando, é o trem de cor, é o trem de cor, e eu não tenho nada de indicação para o trem, que tem um negócio de Caia grande, que é o trem que dá resultado. Semanalmente, eu estou fazendo com o comerciante de Caia, e tudo isso está pensando, que é o turismo que está usando o trem para o Caia, é o trem, é verdade? O trem é o Caia grande, mas eu não tenho nada de compras, e eu quero indicar que eu estou fazendo, e tudo isso está fazendo, não é só o trem, é o trem, não é o resultado, mas o turismo não está comprando mais, de maneira antes da outra casa. O governo, de maneira rápida, fez o que, o governo, o governo, introduzir um bêbio ad-hoc, nenhum dia, deu uma explicação, com o comercio, o mestre cobra o saque. Então, no parlamento, não há visita, o mestre contra o ensino, o mestre não há visita, porque ele tem bêbio, não há visita, mas ele tem um arrefe, tem que entregar isso aqui, separar. E, o que não está questionando o governo, com o tempo, o governo de MEP, introduzir o bêbio, não há visita, o bêbio está acumulativo, porque tem diferentes ráculas, não há visita, tem 9%, tem 12%, tem 15%, etc. Mas é o bêbio, que eu quero tratar aqui, aprovar para a facção de AFP, é mesmo o bêbio, que eu quero introduzir o tempo de MEP. Nós estamos pensando, é mesmo o bêbio, com as mesmas ráculas, a maneira de indicar que acaba com o comércio, para sobrar, não vai ter controle, o governo não há visita, em nenhum momento, de lei, e de parlamento, como não vai controlar isso aqui. E se o governo demonizar, o bêbio, o bêbio, o bêbio, o bêbio, o bêbio, o custo de vida, reduzir o poder de compra, não vai ser assim, não vai ser acumulativo. É um problema grande que não tem, é o tempo, o bêbio está acumulativo. E mesmo o bêbio, o bêbio está acumulativo, o bêbio está acumulativo, o bêbio está aprovado, para a facção de AFP. Não sei não, mas o bêbio está tão lógico e simples, que se o governo quita parte acumulativa, o governo vai menos placas em sua casa. A água não tem uma maneira mais vista, é pescar verde, é pescar grande, é morrer para sua boca, para sua água, não está admitindo, e não que comecei a partir do meio, que o bêbio, o bêbio que agora introduzou, é tempo, tá bom. O mundo só dá a volta.